Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana, Pedro do Papacapim na área, rapaziada, esse é o primeiro vídeo aqui no nosso canal Pedro do Papacapim falando sobre mexida do Azulão e do nosso Azulão Pedra 90, é o primeiro vídeo falando sobre mexida de Azulão e começando com o nosso Azulão Pedra 90 que a gente vai estar puxando nesse fim de semana na Associação ao pé e vamos ver rapaziada se vai dar certo, qual é a mexida que eu vou estar fazendo com ele, é o seguinte, como vocês estão vendo ele está aqui no voadorzinho, voador de 70 cm, voadorzinho bom para ele arejar, um colherinho do lado, outro do outro, ele sempre fica nesse sentido assim, voando para o lado e para o outro, é bom porque fica exercitando muito e o que foi que eu fiz, coloquei a comida de um lado e a água fica do outro, para forçar ele para um lado e para o outro, para ele sempre estar se movimentando, voando, deixa eu ajeitar aqui o bebidouro, como vocês estão ouvindo aí o passarinho canta demais, o passarinho é fenomenal, canta muito, eu tenho outro aqui que discuto com ele e o passarinho fica pesado o dia inteiro, eu já estive falando com alguns amigos que puxam azulão para torneio, falaram para mim que não é legal ele ficar discutindo durante a semana, mas também tem o seguinte, tem alguns azulões que não ligam muito, mesmo ele cantando durante a semana, se fizer a mexida direitinho com a fêmea, ele chega lá, canta bem e pode até ganhar troféu, é a primeira vez que a gente vai estar puxando ele no torneio, a gente não sabe muito como é que ele vai se sair lá, então eu vou estar fazendo essa mexida, eu vou falar para vocês agora e vamos ver se traz um resultado bom, se não trouxer um resultado, a gente vai trabalhando e melhorando, talvez mude a mexida para ver se a gente consegue botar para cantar esse passarinho, esse azulão aqui, no antigo dono, ele já tinha puxado ele no torneio, eu não sei bem como é que foi o resultado dele, mas eu sei que ele levou algumas vezes, não foi o menino que eu peguei, ele não, foi o anterior, ele puxou algumas vezes no torneio, eu ouvi falar que ele ganhou até troféu com ele, não sei, de certeza, mas a gente vai tentar ganhar troféu com ele sim. Para quem não sabe, esse aqui é o azulão pedra 90 com a cantoria Paraná, uma rapaziada que ele chama essa cantoria e que eu acho muito linda, eu também tenho aqui um azulão com a cantoria natural aqui mesmo do Nordeste, que também é lindo demais. Sem mais delongas, vou mostrar para vocês aqui qual vai ser a mexida, vocês estão vendo aqui rapaziada, a gaiolinha dentro de torneio, olha que gaiolinha top, essa gaiola aqui quem fez foi o nosso amigo que hoje está no céu, que foi o nosso amigo Mendonça, essa gaiolinha aqui quem fez foi Mendonça, é o seguinte, rapaziada, eu mandei fazer essa gaiolinha aqui para estar acoplando do lado dela e o que é que eu vou fazer rapaziada, é o seguinte, a feninha vai ficar nessa gaiolinha pequena aqui, essa estreitinha, mas é alta ela, a gaiolinha grande, ela vai ficar nessa gaiolinha estreitinha, o azulão pedra 90 desse lado, mas como vai ser? No caso rapaziada, hoje quarta-feira, ele vai ficar ouvindo a feninha, ele não vai ficar vendo, hoje quarta e quinta, na sexta-feira eu vou colocar a feninha nessa gaiolinha pequena e vou estar colocando do lado dele a sexta-feira inteira, de manhã até o outro dia do torneio que vai ser no sábado, que a gente vai estar puxando ele, ou no sábado ou no domingo, se eu for puxar ele no sábado, eu coloco a feninha de sexta para sábado, se eu for puxar no domingo, eu coloco a feninha de sábado até o domingo no torneio, beleza? Só vou tirar lá na hora, cinco minutinhos antes de fechar a roda, eu tiro a feninha que vai ficar do lado dele e levo o garotinho para o torneio, e lembrando, tem que dar um trato topado mesmo neles, para ele se alimentar bem e ele vai ficar fogoso, lógico, com a feninha que vai estar do lado dele e quanto mais alimento eu colocar na gaiola, tenho certeza que ele vai ficar mais tranquilo na roda e vai cantar mais, é tipo coleiro rapaziada, você mexendo com coleiro, um dia antes do torneio, você tem que reforçar mesmo a alimentação dele, para ele comer muito, para quando chegar lá não ficar esfomeado. Tem algumas pessoas que pegam um coleiro, casa ele de manhã, encapa e deixa o dia inteiro sem mexer, já é ou não? Eu casei o passarinho, encapei, quando é no final da tarde eu reforço com mais alimento que é para ele se alimentar bem e no outro dia estar forte e cantar muito, é isso que eu vou estar fazendo com o azulão. Coloquei a comida, no caso, variedade de alimento que eu vou estar colocando de manhã para o azulão, quando for a tarde eu reforço novamente e no outro dia eu levo ele para o torneio e vamos ver qual vai ser o resultado, se ele vai cantar bem. Provavelmente ele vai cantar bem, se vai finalizar para ganhar troféu, aí é outra história. tratar bem eu vou, cuidar bem eu vou até demais. Agora o seguinte, rapaziada, é a primeira vez que eu vou estar puxando esse passarinho, é a primeira vez que eu vou estar puxando um azulão no torneio, não tenho muita noção assim de como vai ser a reação do azulão no torneio, por causa que eu nunca puxei, já criei muito azulão, muito tempo que eu criei azulão, mas nunca puxei para torneio. Vocês sabem que o nosso forte aqui é coleiro papacatinha, a gente puxa e graças a Deus tem muito resultado. Então, ali a gente tem um de monte, ainda tem outros ali. É o seguinte, a gente vai estar puxando pela primeira vez, se der certo, belezal, se não der certo, belezal também, porque ele vai fazer o quê? A gente vai fazer um vídeo aqui e vai explicar como é que foi ele no torneio, os pontos positivos e negativos, se deu certo, alguma parte ali que eu fiz, se não, a gente vai corrigir. Vamos ver se vai dar certo, né rapaziada? Pelo menos no meu pensamento, do jeito que eu vou fazer, está bom, por causa que ele vai ficar na gaiolinha dele, a feninha vai ficar aqui do lado, não vai querer se ele não está mexendo direito nele, é só colocar o alimento, tratar bem do garoto, e a feninha vai ficar aqui para foguear ele muito, que a feninha que eu tenho aqui é muito pronta, é muito toque. Olha só, vai ser dessa forma, ele vai ficar desse lado, a feninha vai ficar aqui. Lembrando rapaziada, a feninha não vai morar nessa gaiola não, é só um dia, só para vestida, beleza? Quando chegar em casa, eu coloco na gaiola dela que ela mora, porque ela mora numa gaiolinha grande, não essa gaiolinha aqui estreitinha. Eu só mandei fazer para estar acopando aqui desse lado, para estar fazendo uma mexida para levar para o torneio, beleza? Valeu rapaziadinha, torço muito por mim. Eu estou um pouco ansioso por causa que é o seguinte, nunca puxei azulão, não tenho muita noção de como vai ser a reação dele no torneio, se ele vai escraviar, porque o medo que der é esse. A gente fala aqui que azulão é um pouco covarde, né rapaziada? Mas é isso, a gente vamos tentar. Eu gosto muito do passarinho e estou com vontade de puxar. É o seguinte, rapaziada, azulão, papacapim, qualquer passarinho de torneio para você puxar e ter um resultado bom, é só você focar, é só você insistir e você consegue. Se você insistir, uma hora você consegue, é isso que eu vou fazer. Como eu falo sempre, só quem desiste é o fraco e eu desisto nunca. Vou tentar, rapaziada, e vou conseguir sim ganhar troféu com esse garoto aqui. Se não for com ele, vai ser com outro, a gente vai tentar. Eu tenho outro aqui também muito bom, muito cantador e pode chegar lá e ganhar troféu. O nosso azulão, pandemia. Falou, rapaziadinha, tamo junto. Deixa aí nos comentários sua opinião. E se você é novo aqui, está vendo esse vídeo aqui agora, vai nessa barrinha vermelha, se inscreve, vem fazer parte da família Pedro do Papacapim, compartilha os nossos vídeos para geral. É isso aí, tamo junto. Falou, rapaziada. Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Em Recife, Pernambuco. Se inscreva no canal e deixe seu like. Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Em Recife, Pernambuco.